Música Durou exatamente 72 horas a missão de ajuda do Luxemburgo no Haiti. Parte do contingente luxemburguês regressou ontem a Bruxelas com outras equipas de resgate por medidas de segurança. No entanto, a missão planeada para esta semana por 5 homens da Cruz Vermelha mantém-se, tendo já chegado a São Domingo, na República Dominicana, encontrando-se à espera que as circunstâncias melhorem para viajar para o Haiti. As últimas notícias que vão chegando através de vários correspondentes no local dão conta de um Estado cada vez mais caótico, com os roubos e a violência a escalarem rapidamente, dificultando a ação das associações humanitárias. A reunião do Eurogrupo que tem lugar hoje em Bruxelas deve confirmar João Cláudio Juncker como sucessor de si próprio como presidente. Juncker, que já acumula as funções de Primeiro-Ministro e Ministro do Tesouro de Luxemburgo, mantém-se à frente do Fórum por mais dois anos e meio. A necessidade de um novo mandato decorre da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que consagra o Eurogrupo como órgão de direito próprio e estabelece algumas regras de funcionamento, como uma nova duração de mandato de dois anos e meio para o seu presidente. A Avatar foi galardoado ontem em Los Angeles com o Globo de Ouro de Melhor Filme Dramático, valendo também a Cameron, o Globo de Melhor Realizador. A Noite foi também de Sandra Bullock, que foi designada a melhor atriz em filme dramático com o seu papel em The Blind Side. A película alemã O Laço Branco, de Michael Haneke, conquistou o Globo de Ouro para o Melhor Filme Estrangeiro, atribuído pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, tendo o Melhor Filme de Animação e de Para Up Altamente de Pixar.